Ah, é a história do cara dos 70 litros? Comigo, bronca na tela. Os policiais do 8º Batalhão detiveram um homem. É esse aí, ó. Ele foi suspeito de um roubo. Foi suspeito de roubo no domingo, ou no sábado, no último sábado. Estão acusando de roubo, de um roubo de um tambor. Mas no momento, agora foi pego pela dona do estabelecimento hoje e está acusando ele, né? Está acusando ele ter roubado esse tambor, um tambor de água. Mas não foi encontrado nada com ele. A gente vai fazer o procedimento, né? Como manda. Até agora é só aguardar. Quer dizer, a cidadã pediu socorro à polícia e de imediato o 8º Batalhão presente? Justamente, justamente. Como sempre, né? Sempre presente. E ele foi detido aonde? Ele foi detido na rua de Alagoas. Sequeira Campos? Sequeira Campos. E ele alega o quê? Ele alega que não foi ele. Mas, pela proprietária do estabelecimento lá, ela acusa de ser ele. Mas, até o momento, vou fazer só o levantamento. Mas, a senhora aí disse do Estado do Bicinema, que ela disse que eu roubei um tambor de 70 litros, né? Ela disse que eu roubei um tambor dela de 70 litros, tem uma imagem filmada. E eu digo que não fui eu que estava lá no momento. Que não fui eu que roubei. Então, ela que traga as imagens, se for comprovada, aí eu tenho que pagar pelo museu. Mas, eu não fui. Eu sou trabalhador, descarrego, como é, há 25 anos, descarrego caminhão e tenho minha história para contar a todo mundo. Isso foi sábado. Aí, eu estava viajando, meu filho era quem estava. Aí, meu filho percebeu no momento, não viu. Aí, também, eu não podia fazer nada porque ele não tinha visto no momento. Aí, quando foi hoje, eu cheguei essa noite de viagem, pedi as imagens lá da pousada. E o menino, e a menina me cedeu as imagens e tá ele. Pegou a mercadoria, foi. Os vizinhos viram ele passando para ver se alguém não ia ver ele. Ele pegou a mercadoria, levou, mas na frente ele botou assim, escondidinho. Depois, parou em lotação e veio ele botando até dentro da lotação. A imagem mostra tudo perfeito. E ele agora disse que não foi ele, mas foi ele. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Miro Ribeiro. Apoio de Cristiano Souza, direto aqui da Central de Flagrantes, repórter Marcos Couto.